E nós estamos aqui com o Fábio. Muito bom dia Fábio. Bom dia. Tudo bem? Tudo jóia. Poxa, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre esse Ford Custom 1950, é isso? Isso. Bom, adquiri esse carro faz umas três semanas. Eu vi o anúncio dele na internet e me apaixonei por ele. Comecei a negociar com o antigo proprietário e até uma negociação rápida eu consegui adquirir ele já nesse estado. A pessoa que fez ele fez um carro muito bom. E é um carro fantástico. Um carro muito antigo, mas muito íntegro, muito bacana. Que já fez seu primeiro casamento na sexta-feira. Não comprei para isso, comprei porque eu sou apaixonado por carro antigo. Mas já emprestei ele para fazer um casamento e fez muito sucesso. Poxa, nós observamos a riqueza de detalhes que esse veículo tem na questão de acabamento, de painel. E um dos detalhes que nos chamou a atenção foi a questão do farol que nós temos ali, mais conhecido como caça-mulata, não é isso? É isso mesmo. Já veio nele, mas eu ainda não utilizei ele, não. Até porque sou casado, não dá para utilizar ele, não. Mas é um acessório muito bacana da época, né? Eu também não sabia disso antes de ter esses carros mais antigos. E é algo bem bacana, que dá um detalhe muito interessante no carro. E quando eu fiquei sabendo desse nome, caça-mulata, eu achei muito interessante. Pois é, antigo mobilismo também é cultura, porque nós vamos aprendendo, não é? E o detalhe interessante desse seu farol caça-mulatas aqui, é que nós conhecemos o retrovisor conjugado com farol. Esse aqui, especificamente, originalmente de fábrica, esse é o verdadeiro farol caça-mulata. Pois é, esse é o verdadeiro. Tá ok, Fábio. Foi um prazer imenso. Parabéns pelo belo automóvel. Felicidades e muito sucesso. Prazer é tudo meu. Disponha. Um abraço para todos.